E estamos em Almeirinho, muito bonito, aqui ao restaurante Silas. Bem depois do almoço, já temos aqui um dia lindo, olhem para isto, um solinho lindo e prontos para mais nozadas de formação. E vamos, de volta aqui ao single trail, está um bocadinho mais revirado, como vê. Estamos a aplicar aqui algumas coisas que já fomos aprendendo ao nível do controle da moto, da travagem, da tração, do equilíbrio. Muito fixe de posicionamento na moto, que é muito, muito, muito importante, meter peso à frente ou atrás. O que nós vamos fazer agora é um treino de embreagem e ao mesmo tempo um treino de posição. Que é, nós vamos pôr a roda de trás a patinar devagarinho, mais ou menos a 15, 20 à hora. Chegamos o peso para a frente, apertam a embreagem, aceleram um pouco e assim que a moto subir um bocadinho a rotação, vocês largam a embreagem e continuam a acelerar. Um segundinho, é só elas subir um bocadinho a rotação e largarem a embreagem. Estás aí muito depressa, quanto mais devagar mais fácil, tu podes ir a 2 à hora e fazer isto. E fazer isto já. Quanto mais fácil é ir. Quanto mais devagar agora, vai ir muito depressa. Ficou-se. Você está a andar muito devagar, papai? É tempo que é isso? Sim. Porco! Portanto, eu dou trava à frente, faço isto e quando a moto vem para cima eu solto o travão no momento em que ela está quase a chegar acima. Eu ando para trás na boa. A partir do momento em que está em equilíbrio, está em equilíbrio e depois só tem que andar para trás. É só isto. Vocês conseguem virar uma moto muito pesada assim. Vamos fazer uma série de subidas. É possível que alguém numa das subidas tenha uma dificuldade e pare a meio e se pararmos numa subida completamente a direito é muito difícil chegar ao chão. Se nós já estivermos a prever, estou a perder velocidade, vou ter que parar a meio disto, inclinamos ligeiramente para o lado e escolhemos cair, não encostar a moto, para o lado da subida. Ele está com este pé muito bem cravado no chão e ele consegue fazer isto até a moto estar praticamente apontado abaixo ou muito perto disso. Vamos. Vamos. Estão preparados para fazer agora um pouquinho do percurso. Bora? Uh, vamos andar! E pois é, está acabados os exercícios. E pronto, agora vamos fazer um trilho para meter em prática aquilo que aprendemos. Agora a areia. O Bruno está ali a usar a técnica que aprendemos. O Bruno está ali? Tchau, tchau. A Diana assa-far-se lindamente. Está mais que pronta para a ACT. Mais que pronta. Está aqui uma curva. Fechadinha. Para aprendermos a técnica que usámos ali nos pinos. Ai, 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 está uma tecida já espiritosa. Vamos lá. 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 ver onde são as dificuldades. Vamos lá. 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 Você consegue ser muito feliz aqui, não é? Uou, devia estar super contente! A CIDADE NO BRASIL